Você! Hoje o canal Gerratus Burger veio fazer a cobertura do evento mais pop pra você aí do outro lado da telinha que cultua os filmes de terror, dos ícones do terror Jason, Freddy Krueger, Jigsaw e muitos outros então você vai conferir essas imagens e só aqui no meu canal as melhores imagens, a melhor cobertura onde você vai ver o que os outros canais não mostram então fica comigo e antes de mais nada, dá aquele like, fortalece meu trabalho comenta, compartilha e se não é inscrito, se inscreve outra dica pra vocês, Facebook tem o grupo Zumbi Walk São Paulo aí você pode postar as fotos desse Zumbi Walk 2018 ou dos anteriores e os vídeos dos anteriores também tá aí no canal, é só você procurar então vamos ver o que o terror tem pra nos oferecer hoje você que gosta de sobrenatural, das criaturas mais insanas dos quatro cantos de São Paulo então continua comigo aí e vamos ver o que a gente vai encontrar pelo caminho aí ó toma um copo de água com açúcar que tá tenso é nóis que tá, vai encarar aaaaaaah, pow Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto